A Federação de Tênis de Mesa realizou mais uma etapa do Campeonato Estadual no Salão de Festa da Associação Nipo Brasileira. Veja a nossa reportagem completa neste momento. O Departamento de Tênis de Mesa da Associação Nipo Brasileira tem colaborado com a Federação Sul-Mato-Grossense na realização dos torneios interclubes. O presidente da Federação, Marco Antônio Tavares, foi entrevistado pela nossa reportagem. Hoje nós estamos promovendo aqui na Nipo de Campo Grande a segunda etapa do Campeonato Estadual de Tênis de Mesa. Estamos reunindo aqui cerca de 150 atletas de Campo Grande, Jardim, Dourados e Chapadão do Sul. A Nipo é a casa do Tênis de Mesa de Mato Grosso do Sul. Aqui o Tênis de Mesa nasceu, aqui ele está se desenvolvendo. E a cada etapa a gente vê um novo valor, uma nova criança surgindo jogando o Tênis de Mesa. Então o mais importante que é a vitória, para nós é o surgimento de novos talentos. A família está aqui participando, o pai, a mãe, o vô, a avó. Então isso para nós já é um sucesso tremendo aqui na etapa, nessa segunda etapa do Estadual de Tênis de Mesa. Os dirigentes dos clubes que participam do torneio estadual, cuja etapa foi realizada na sede Cidade da Nipo, falaram à TV Nikkei sobre a organização deste torneio. Eu acho que para a gente desenvolver, pensando em Tênis de Mesa a nível nacional, a gente tem que valorizar os eventos do nosso estado. Então assim, a gente está aqui prestigiando a vitória da federação, prestigiando a estrutura da Nipo, que é muito boa. Então assim, a gente está muito feliz de estar aqui participando da segunda etapa do Estadual. Estar aqui para dar o nosso máximo e conseguir os resultados aí com nossos atletas. Primeiramente, parabenizar a Sessão de Mesa, a federação, o Marquinhos, por um evento desse porte, inclusive em dois dias. Inclusive, assim, parabenizar também o Clube Nipo, pelo ambiente muito bem iluminado, um espaço muito bom, então vamos parabenizar a todos pelo evento. E isso possibilita grandes jogos, tanto do atleta do nosso clube, como dos outros, facilitando assim uma melhora de desempenho de cada um. O professor Marcos Paulo Abdala, um dos dirigentes mais qualificados da federação, também foi ouvido pelo nosso repórter. Queria deixar aqui um agradecimento à comunidade japonesa, em especial a todos aqui da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira, por estar cedendo o espaço para a gente estar realizando aqui, a parceria com a federação, para a gente estar realizando a etapa do Campeonato Estadual. Infelizmente, o nosso maior bem ali, que é o ginásio aqui ao lado, não está podendo ser usado pela reforma, pelas melhorias que estão tendo no ginásio, mas o salão aqui da comunidade atende muito bem a gente, e aí vocês estão vendo, podem acompanhar nos vídeos, na reportagem, que a gente está fazendo um belíssimo evento, todos muito bem acolhidos, né? Então, muito obrigado mesmo, nosso grande agradecimento da federação, e em especial à comunidade japonesa, a comunidade da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira. Um grande abraço! A professora Glaucia Tavares, membro da Comissão de Arbitragem, afirmou que nesta etapa do campeonato, a federação teve a oportunidade de avaliar novos árbitros. Então, estamos realizando mais uma etapa do Estadual, aqui na Nipo, com muitos atletas, fizemos essa competição em dois dias, né? Pela demanda de atletas, e com isso também estamos hoje finalizando um curso de novos árbitros, hoje estamos com 20 novos árbitros fazendo a parte prática do estágio do nosso curso. Todos estão muito empenhados, dedicados, e esperamos que na próxima etapa tenhamos aí novos árbitros atuando nos nossos campeonatos. O diretor de tênis de mesa da Associação Nipo Brasileira, advogado Bruno Tamaciro, revela seu grande entusiasmo pela atividade desenvolvida na sede da entidade. Nós hoje estamos recebendo aqui a segunda etapa do Estadual de Tênis de Mesa, de Mato Grosso do Sul. Essa segunda etapa aqui está sendo aqui no nosso salão daqui da sede social, vocês podem ver essa festa que está acontecendo. Reúnem os principais clubes de tênis de mesa aqui do estado de Mato Grosso do Sul. A entrada aqui na Nipo é franca, venham, se vocês quiserem conhecer um pouco do tênis de mesa aqui do estado, venham prestigiar e agora o nosso tênis de mesa da Nipo, ele está aberto de segunda a sexta, as nossas aulas, período de manhã, tarde e noite. E eu gostaria, faço um convite para vocês que não conhecem o tênis de mesa, que estamos aqui há mais de 30 anos, venha fazer parte da nossa história, venha conhecer um pouquinho do nosso tênis de mesa da Associação Nipo Brasileira de Campo Grande. Um abraço! O técnico Luiz Henrique vem trabalhando especialmente com as crianças nos treinamentos diários na Nipo. Hoje eu estou aqui no segundo campeonato estadual, como treinador da Nipo, atuando. E por enquanto tivemos bons resultados, principalmente com os menores, teve algumas meninas que ganharam e está sendo muito bom o campeonato, experiência muito boa, principalmente como técnico e vamos para cima. As crianças Guilherme e Leonardo vêm se despontando nas competições, à medida que novos desafios aparecem através dos torneios entre seleções. Minha participação nesse campeonato está sendo muito boa. Eu ganhei meu primeiro jogo, irei jogar meu próximo jogo daqui a pouco e eu pretendo ganhar. Bom, por enquanto eu fui bem, porque eu joguei dois jogos e consegui ganhar um e o outro foi bem disputado, que foi 3x7x2 para mim. Como é que está o nível dos seus adversários? Bem forte. Tanto que o menino que eu peguei e que eu perdi, ele treina há 3 anos e ele joga super bem. Hoje estamos aqui na segunda etapa do campeonato estadual. Os atletas do Nipo estão representando o clube em todas as modalidades, desde o primeirinho até o absoluto e já tivemos bons jogos hoje. Por exemplo, do Guilherme Takahashi, de apenas 11 anos, fez um bom jogo. Acabou perdendo de 3x2, mas como ele acabou de começar a treinar, ele teve um desempenho muito bom. E amanhã eu vou entrar nas mesas e espero conquistar um bom resultado para o clube. Treinadas pela equipe do professor Mário Márcio Soquen, Sara Barbosa de Paula e Caroline de Britos, estavam muito animadas com o seu desempenho neste torneio. No princípio está bem, né? Eu joguei dois jogos e ganhei os dois. Quantas partidas? Dois. E a expectativa para hoje e amanhã? Olha, a expectativa é ficar em primeiro lugar, né? Nossa expectativa é pegar as melhores colocações nessa competição. Estamos as duas jogando no juvenil e no absoluto. Eu joguei duas partidas, ganhei uma e perdi outra, mas pretendo recuperar nas próximas duas. A Associação Nipo Brasileira continuará à disposição da Federação e das Fundações Estadual e Municipal, visando a valorização do tênis de mesa para todas as faixas etárias. Olá, pessoal. A gente está aqui na segunda etapa do Campeonato Estadual de Tênis de Mesa, aqui na nossa casa, na Associação Nipo, de Campo Grande. E a gente está aqui com dois dias de torneio bem intenso, sábado à tarde e hoje, domingo de manhã. Ontem foi praticamente a metade do torneio, onde a gente teve vários campeões da Nipo. E vamos brigar hoje aqui por mais títulos, medalhas. É a segunda etapa de um total de cinco, vai terminar só em outubro e a gente está na briga pelo título geral. Então, são muitos atletas participando, são mais ou menos 160 inscrições. E a gente está aqui com casa cheia aqui e tem muita gente prestigiando, torcendo por nós aí. Parabéns ao Departamento de Tênis de Mesa da Associação Nipo Brasileira pelas realizações na área do desporto.